Hoje eu vou me desafiar, mais especificamente desafiar meu intelecto Se ele existe, se ele existe um pouquinho, eu vou tentar usá-lo Memes inteligentes, basicamente é uma pasta, uma pasta, é uma pasta, com certeza Vou deixar ela no meu, uma página que posta memes inteligentes para pessoas inteligentes Tem um bicho na minha boca E calma, tu vai entender, talvez tu não entenda mesmo, mas assim, essa é a ideia Tu vai entender ou não entendendo, perfeito Engenheiros Aí ele tá jogando um 3 É o Pi? Não entendi, eu já comecei não entendendo, cara Eu já comecei provando o ponto Eu não sou inteligente Eu sei que esse é o número do Pi, né? 3,14,15,92 Mas por que ele cortou a cabeça do número de Pi? O que é o espaço do cara? 2019, áudio, ano em 8, performance 4 Ai, ai É bom rir da minha ignorância Invocação Que isso, gente? Não era um meme inteligente? O que que tá acontecendo aqui? Por que que isso apareceu? Ah, RT, né? Por que eu não sou inteligente? Se a aranha usasse calça? Isso não é meme inteligente inteligente não, cara Mas como que usaria, né? Filha da puta Não, isso aqui nunca que ela ia usar 4 calças diferentes Nunca Ia ser assim, ó Ia ser assim, ela tem que ter uma calcinha Tá muito errado Vamos lá Aqui, ó Milhões viram a maçã cair Mas apenas Newton perguntou o porquê Perfeito Até aí entendemos, né? Beleza a gravidade? Beleza? Music Newton Ok Poderia ver e ficar quieto Agora tem que aprender um monte de forma Verdade, né, maluco? Ai, ai O cara inventou um monte de merda Pra gente ter que aprender, velho Era bem mais fácil Aprender Aí aqui tem uma raiz quadrada Do menos 2 ao quadrado Aí a raiz quadrada de 2 seria Pé Calma 2 ao quadrado Hum, ai tem que fazer desenhar Tem que desenhar Aqui deve ser Menos 2 vezes menos 2 Vai dar Menos 4 Não, não É ao quadrado? Puta, é ao quadrado, não é vezes 2 É ao quadrado? É vezes ele mesmo, né? Ah, foda-se, meu irmão Qual é a resposta aqui? Pode ser qualquer um Mas ninguém gosta do menos 2 Perfeito Difícil demais Empresas de energia enviam a conta de energia Mitocôndria Vocês estão sendo pagos Que a mitocôndria é energia Ela dá energia? É isso aí, né? Faz o que? Não interessa a membrana Qual que é a função ATP é energia Que eu sei Respiração solar é um processo aeróbio Para obtenção de energia Entendemos tudo Memes inteligentes Entendi um meme inteligente Onda, partícula Luz Foda, é muito difícil Tem algum doutor aí? Ela perguntando desesperada Porque o velho vai morrer logo em seguida Eu sou doutor, senhora Ele está tendo um ataque cardíaco Sou doutor em filosofia Mas ele vai perder a vida Ele realmente viveu? Viveu, né? Viveu? Literalmente viveu Literalmente viveu Filósofo Mas talvez ele não viva mais Mais com mais dá mais Mais com mais dá mais Perfeito Mais com menos dá menos Perfeito Menos com menos dá mais Perfeito Menos com mais dá menos Perfeito Sinais iguais dá mais E sinais diferentes dá menos Por que não me ensinaram isso na inteira Na escola? E brother Antes de a gente seguir com o vídeo Eu tenho uma recomendação pra você A Blaze Que é essa plataforma aí Muito bacana Lotar de jogos online aí Pra você fazer suas apostas Se divertir acima de tudo, né? E claro Tentar se dar bem Porque não dá Mas claro Que é um jogo Só pra maiores de idade Beleza? Só quem tem mais de 18 anos Pode acessar a plataforma E em cima de tudo Sei que tem uma graninha sobrando aí, né? Cara Não é pra comprometer Nenhum dinheiro importante Não é isso que a plataforma quer Não é pra ficar rico O intuito da plataforma É te divertir Então se tu tiver mais de 18 anos E uma graninha sobrando É só se registrar, cara E na hora do registro Utilize esse cupom aqui, ó Que ele vai te dar um bônus De depósito total De até 5 mil reais Vale bastante a pena Depois de se registrar, obviamente Tu vai depositar Pra começar suas apostas É só vir aqui no canto superior direito Onde diz depositar Depois você escolhe o método de depósito Que mais te agrada Sempre recomendo Pix e cartão de crédito Eles são mais rápidos Do teu dinheiro cair na conta As retiradas depois Também são bem tranquilas E vale lembrar que A plataforma tá disponível Tanto pra computadores Que é onde eu naturalmente jogo Quanto pra celulares também Registrou e depositou Pronto O dinheiro tá na conta É só jogar E hoje eu vou te recomendar Um jogo que eu gosto muito Que é o Crash No Crash Você escolhe a quantia Que quer apostar E começa o jogo Assim que você começar O foguetinho começa a subir Junto com ele O multiplicador Seu objetivo É aumentar o multiplicador Ao máximo Sem deixar o foguetinho Crachar Você tem que sair Antes do foguetinho Crachar Se o foguetinho Crachar e você não tiver Retirado seu dinheiro Você perde seu dinheiro apostado Se você tirar Antes dele crachar Você multiplica Pelo valor do multiplicador Muito simples E é muito divertido Recomendo fortemente Cara Então pra jogar o Crash Tem vários outros jogos Double Minds Muito divertidos É só se registrar E não esquece do meu cupom Com esse cupom Você ganha um bônus De depósito total De até 5 mil reais Então vale a pena E lembra de apostar Com responsabilidade Sem intenção De fazer fortuna Ficar rico Mas sim Se divertir Beleza? Então fechou? E vamos pro vídeo Despera a vida Desperto e desper Despera a vida Desfruta a vida Ah, eu consegui provar Pra mais bem Minha burrice, cara Desper Não é possível Que não exista o verbo Desper Desper Verbo Não é possível Desper Só que existe Mas pra que botar uma pera? Vai ter que botar alguma fruta, né? Mas então não funciona Não é legal Não é legal Que isso? Tem um negócio de afuora aqui Despera a vida, né? Despera a vida Falta de Edwin ter ganhado o God Não torna superior ao God of War Ragnarok E ambos foram incríveis No que se propuseram a ser E no final Quem ganhou de verdade Foi o jogador Por poder apreciar essas duas obras É verdade E sabe quem ficou satisfeito Com essa informação? O Clayton Pera, imagina a pele do Clayton Deve ser áspera Deve dar pra lixar a unha Na pele dele Tinta batalha e sol Que ele pega Assim Fruto solar Aí aqui, ó Aí no Brasil Tem Onça Pintuda Aqui é a Rússia Acho que é a Rússia Tem um urso Aí aqui é o que? Indonésia? Índia? Os Estados Unidos É uma garbotinha Ah, garbotinha Ah, os mesmos inteligentes Estão fáceis Até Não tem a menor condição De eu começar A tentar entender Gatos antigamente Eu matei nove serpentes Três ratos Expulsei os espíritos malignos Do quarto do faraó Gatos em 2021 Essa ração não é super premium Eu não vou comer É verdade, cara Minhas gatas estão bravas Porque eu comprei uma ração Que elas não gostaram Tá ligado? Não é que elas estão bravas Estão comendo menos Aí o que acontece? Eu tinha comprado Uma outra ração já Já tá O que eu guardando Pra não faltar Aí o que as desgraçadas fizeram? Elas abriram ração Com a boca Elas abriram o pacote de ração E comeram ração Dentro do ração Esse é o dilema Do gato de hoje em dia Que absurdo Você mexeu o braço Enquanto eu tava com o meu queixo No seu braço Essa é a pauta do gato hoje Antigamente não era Aí ó Pentágono Hexágono Octágono Pera, calma aí Arara Arara tomando soro Sorara Arara soro Que animal é esse? Papagaio Papagaio Não é uma arara É tudo igual Papagaio soro Por que tá soro? Papagaio Nona Não é nonagum Nonagno Nove lados En 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 Enneagno Ah, isso não é Isso é ridículo Como é que o cara que criou isso Decidiu botar Enneagno Só seguiu o padrão Penta Hexa Octa Nona 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 Mas o que que Pera aí Mas o que que esse papagaio tem a ver? Pássaro no soro Que isso? É o pedra Papagaio tomando soro Paraguaio Poligon Poli Apelido para o papagaio E gon Significa se foi Em inglês Mas o que que isso tem a ver? Em português Porque o nome é inglês Nove lados Polígono Em inglês Nine-sided Polígono Ah, vai tomar teu São pra joia Eu acho A energia não pode ser criada E nem destruída Mas pode ser transferida De um corpo para outro Eu tenho essa imagem Para mostrar, né? O gato Boceja Morde o cu do outro Ah, não Ele só bocejou O cu do outro A gente quer morrer Do cu do outro Ah, ele berrou Mas não Ele bocejou Porque ele copiou, né? E de fato Isso aí é verdade A gente vê alguém bocejando A gente boceja, né? O arco e flecha Foi inventado em 1800 Guerreiros em 7.999 É antes de Cristo Entendeu? Entendeu? Caralho Puta, é uma pegadinha, mano Porque antes de Cristo É invertido, viu? Eu tô explicando mesmo Que eu entendi O meme inteligente Que eu entendi Você percebeu? Eu entendi O meme inteligente Sabe que eu sou inteligente agora? Puta merda, velho Médico Senhora, a cirurgia Possui uma taxa De sobrevivência De 50% Mas não se preocupe Meus últimos 20 pacientes Sobreviveram Pessoas normais Estão de boa Matemáticos Estão assustados Por que os matemáticos Estão assustados? Peraí Vamos pensar 50% Estatisticamente Se 20 pessoas Sobreviveram Nesse 50% Então vai pender Pro outro lado É isso? Eu não sei Vamos lá Tem um debate aqui O meme Tá irado Porque tá caindo Na falácia Do apostado Levando em consideração Que um fator passado Altera o presente Eis a chance De uma moeda Dar cara 21 vezes seguidas É de Muito pouco As chances de dar 20 caras seguidas E depois uma coroa Também é de É num sentido matemático Então o cara me disse É uma falácia Porque né Os resultados anteriores Não alteram Mas aí Dado o contexto O fato de ele ter acertado 20 cirurgias Lhe dá experiência Então tá Do meme Sódio Na né Alta Altamente reativo Explode em contato Com a água Sério? Cloro CL Gás venenoso mortal Cloreto de sódio Conservante E aromatizante De alimentos Nossa que viagem O cloro é um gás venenoso mortal? Por que bota na piscina? Tô falando merda absurda? Errado Há uma confusão Entre elemento químico E substância química Cloro e gás cloro Respectivamente Ah Então o cloro é um elemento químico A substância química É o gás cloro Então Essa porra aí mesmo Eu tô mais ou menos assim Ó Assistindo esse vídeo É o retrato da minha alma Raio incidente Raio refletido Raio incidente Raio refratado Trouxe o raio do teu rabo Meu amigo preocupado A comida não preencherá Esse vazio em seu coração Eu Uma pessoa de ciência Ah Comida preencherá literalmente É isso que você tá querendo dizer Mas não preencherá né Porque justamente Se o teu coração Vai ficar vazio Se tuas artérias entupirem É isso? É isso? É a verdade? É muito complicado Fazer esses vídeos De meme inteligente Porque não tem nada Que seduz mais o jovem Do que se sentir inteligente Então o jovem Já tá no comentário Humilhando a minha imagem Não que eu não dê motivos né Humanidade Cria fábricas que poluem o seu Céu Cria chuva ácida Céu De volta pra você amigo É mas é verdade né A natureza A natureza se limpa né Mais ou menos Mas tenta né Pode-me ser um nome croata Eu não Eu quero com croata Puta merda Só ganhando os pênaltis croata Tipos de dor de cabeça Migraine É isso aí mesmo Hipertensão Estresse Brasil ganhou E perdeu a chance De participar do gol do Pix Gol de Pix cara Ah vê essa porra Da casa de Bahia Mas eu não quis não Bactérias antes Se me derem penicilina Eu morro Bactérias agora Hoje eu tomei ampicilina No café da manhã Citrofaxona Cif Cifteaxona No almoço E ciprofluxacina No jantar Pô cara Olha o tamanho do meu foda-se Líquen Alga Fungo Que diabo é isso Pera aí Que é líquen velho Foda-se o líquen Olha o meu foda-se aqui Vou puxar Só a cabezinha Só a cabezinha Olha Psiquiatra Você não pode ouvir imagens Mas eu não posso mesmo Psiquiatra Você tá certíssimo Eu não sei que porra é essa Agora eu vou descobrir Foda-se Foda-se Desfoda-se Foda-se Foda-se E desfoda-se Foda-se 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 Mais um pouco E foda-se de novo Eu já disse que Foda-se Desfoda-se Logo em seguida Hoje eu disse É verdade É que eu tenho a missão E a missão do Foda-se Exatamente Foda-se Desfoda-se Mais uma vez É aqui ó É aqui ó Mas por que um psiquiatra acha que eu conseguiria ver isso? A minha corda tá fedidona Mané Fica Mostra Mostra Cheirão no dedo É isso aí eu tô ligado hein Ó o mesmo inteligente surgindo Eu aprendi Tem o fecho de Atirando Aí quando tem o observador Aí muda o curso do eletron É verdade Por isso que a lei da atração é real Tô brincando hein O que eu fiz aqui Pessoas inteligentes Eu tô brincando Pessoas inteligentes Orquídeas Só posso crescer com umidade perfeita Cacto Terra é terra É verdade Feijão Amador Quem nunca plantou feijão no algodão né cara Nossa agora tu matou a pau aqui velho Muito bom Homem da caverna Come fruta venenosa e morre O outro homem da caverna Anotado É verdade né Sempre tem esse debate Como é que a gente foi descobrindo isso né O pessoal não teve O pessoal não teve O pessoal não teve que se fuder aí né Tipo Não teve jeito Existem dois tipos de pessoa Vamos lá Doze vezes três Aí faz doze vezes treze Vai ser duas vezes três Seis Um Ué Como é que faz essa multiplicação Eu não sei Eu não sei mais Aí embaixo é Como doze vezes treze É o mesmo que doze vezes dez mais três Então temos Cento e vinte Mais trinta e seis Então é cento e cinquenta Não é possível que seja tão inteligente assim Calma calma Também não acompanhei a Pô faz sentido Cara Aí o cloro Passa menor Menor ideia Que isso que tá acontecendo Que isso que tá acontecendo A terra tem uma luazinha só né E esse outro planeta tem várias luas né É isso aí né Não tá bem Júpiter Continua com a mesma quantidade de luas A terra ganhou a lua de outro lugar Tá falando Júpiter tem um monte de lua é isso? E a gente tá dando a nossa lua pro Júpiter E por que? O que tá acontecendo? Por que a gente é idiota? Não pode dar assim de graça Tem que vender As tartarugas marinhas podem viver por muitos anos Qual é o segredo de sua longevidade? Uma vida sem fardos Mamãe? Não Não se estressa né Só fica dando um rolê por aí Tá certo Área cinquenta e um Volume cinquenta Ah entendi A área Todo mundo sabe Isso aí tem um volume O volume tem três vezes sem volume Perfeito Muito bom Ligação covalente Embora compartilhar nos eletrons aí Não pega meus eletrons Ligação iônica Tome esses eletrons ou não preciso deles Eu não preciso deles Valeu mano Agora nós dois ficamos com a última camada completa Ligação metálica Eu não quero elétrons Você quer? Eu também não quero Eu deixo os livres Pô cara Eu entendi zero né Mas isso é muito legal Esse é um dos lados bons da era digital né As pessoas podem estudar através de memes Porque na prática O que a gente fazia pra aprender as coisas era isso Não era? Tinha que fazer umas analogias assim Os professores bons conseguiam Explicar de uma forma simplificada Para o jovem traduzir né Isso é muito bom pô Faz ter uma compreensão perfeita do bagulho lá Tá ligado? Pi Vou ler antes pra não falar em voz alta Pifolha Eu juro que minha cabeça pensou em pifolha cara Aí eu pensei Obviamente não é pifolha Eu não vou falar em voz alta Eu olhei aqui embaixo e tava com pifolha Esse cara sempre erra É pimenta seu idiota Mas porra tem que ser muito elegente Pra bater o olho numa folha E automaticamente entender que folha De qual folha você trata Pifolha Ai ai Você sabia que a lua reflete a luz do sol? Ah é verdade né Comprova que vampiro não existe Mas é isso ai rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo né Testando nossa inteligência né Indo aos limites do meu cérebro Fazendo meus neurônios fritarem um ovo Se eu botar ele em cima da minha cabeça Me diverti bastante Tamo junto Falou galera Falou